De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu eu Se queres partir, ir embora Me olha de onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colhe a madura do pé Salve, salve essa nega Que aché ela bem Te carrego no copo E te dou minha mão Minha vida depende só do teu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostra um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego Não quer ir embora Dia acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um bando a ela Que ela me pence aonde eu for E aí